Um diazinho meio punk a gente aqui. Estamos na Joatinga. Um diazinho meio daqueles assim tipo o céu está caindo. Bem legal, só que não. Estamos aqui na Joatinga. Olá, no fundo, tem o Geraldo Luiz, o pessoal da Record. E eu vim aqui gravar um depoimento para uma matéria do Geraldo Luiz, do programa do Geraldo Luiz, para o Mário Gomes. Mas eu realmente nunca tinha estado nesse lugar. É um lugar bem interessante. Engraçado, né? A gente mora no Rio, mas tem lugar do Rio que a gente não conhece. Olha aqui atrás de mim. Olha quantas mansões bacanas tem aqui. Cara, é um lugar bem legal. Só que assim, bem escondido. Bem... Como direi? Não sei se eu moraria aqui não, pessoal. É um lugar assim bem afastado. E tem um mar muito bravio que vocês estão vendo atrás de mim aqui. Um mar bem bravio que não ia rolar não. Acho assim, para passar final de semana é bem legal. Agora, para morar... Sei não. O Geraldo Luiz está fazendo uma matéria e eu estou aqui pertinho. E ele vai começar a gravar para o Domingo Show. Estamos aqui no Juá sobre a história do Mário Gomes. E eu vou dar um depoimento também. Ali temos o Geraldo, fazendo a abertura do programa dele, que vai falar sobre o Mário Gomes. Onde eu vou estar também dando depoimento. Aqui está um frio, gente. Um vento. Tem mosquito padedel. Enfim, é um lugar tão aprazível. Só que não. Uau! Olha que bruxa, pessoal. Ó! Tá tomando uma fuma de verdade. Nossa! Ó! Posso falar uma coisa para vocês? Parece que eu morro de medo porque tinha tsunami. E aí eu só fico pensando naquele filme O Impossível. Aí... Sei não se eu moraria no lugar desse, não, gente. Leva mal, não. Acho que é bonito, é. É uma bela vista, né? Mas, como eu falei, eu tenho medo de tsunami. Não sei se eu moraria aqui, não. Mas, enfim... É bonito, ó. Né? Mas... Vai que... Hum? Hum? E aí, pessoal? Bom dia! Apesar de eu estar com a mesma roupa, no mesmo bate-local, não na mesma bate-hora, porque hoje está um dia lindo... Olha a mami! Oi, mami! Dá um tchau para o meu pessoal aqui. Viu que lindinha que ela tá? Pois é, estamos no mesmo bate-local, não na mesma bate-hora. Hoje está um dia bonito. No... Na locação para gravar o domingo show do Geraldo. É... Na casa do Mário Gomes. Eu estou esperando para... Olha o mar ali, gente. Hoje está um dia bonito. Mas eu não entrava nesse mar, nem a pau chuvenal. É bem violento. Vamos lá dar uma olhada aqui ver. Para vocês darem uma olhadinha assim. É interessante, bonito. A cor é linda. Mas... Olha lá! Dá para ver alguma coisa aí? Dá, né? Sempre dá. Olha lá! Caralho! Vou virar o vídeo. Olha aí, pessoal. É uma praia bonita. É uma praia... Como é que a gente fala? É... Selvagem. Seria a palavra. Uma praia selvagem. Né? Mas ali temos um rapazinho, um piosteiro, né? Que era onde o Mário Gomes devia estar, né? Aliás, acho que eu vou trazer meu carrinho de água de coco para cá, né? Não. Eu acho que... Vai dar pé, hein? Vou unir meu carrinho de água de coco com o hambúrante, né? Que é do Mário Gomes. Ui! Vai ficar legal, né? Olha aí. Olha que marzão, gente. É lindo. Mas para olhar, né? Para olhar, é bonito. Aqui temos o pessoal da Record. Mami, a sombra. E aqui, aguardando o Geraldo me chamar. Como eu disse, aguardando o Geraldo me chamar, para a gente poder finalizar a matéria, enfim. Vocês... Obviamente, este vídeo será publicado só depois que passar o Domingo Show, claro. Porque a Record tem exclusividade, né? Óbvio. Mas estou mostrando para vocês os bastidores de uma gravação do Domingo Show. Legal, né? Então, é isso, pessoal. Fica de olho. Que daqui a pouco a gente vai ter mais coisas aí no canal, tá? Beijo grande, pessoal. E um bom dia com esta natureza maravilhosa neste Rio de Janeiro maravilhoso. Turetando. Hoje estamos aqui de novo na casa do Mário Gomes, como eu falei. Só que é de dia, né? Então, é mais interessante. É um clima mais, né? Olha que lindo o mar. Esse barulho, as ondas. É bem gostoso. Eu estou esperando aqui para finalmente poder dar o meu abraço nele, né? Olha só que legal. É uma casa bem bacana que ainda está em fase de construção. Mas aguardemos, né? Para o meu abraço. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu estou com o meu dedo, o meu dedão do pé esquerdo muito inchado. Eu estou com uma dor que vocês não têm noção. Mas a vida é isso, né? A vida é isso. A gente está aqui numa boa maquiada e esperando a hora de fazer o grand final. Eu volto com vocês a qualquer momento ou em edição extraordinária no Turetando. Já temos aí o final da matéria. Se você assistiu no domingo show, os bastidores com o ogro. Como diz ele, o ogro, Geraldo Luiz, que eu mando.